Voltei ao Costco. Nossa, e olha quantos carros! A galera curte comprar em pancada aqui, né? Estacionar em comprar um lugar. Whatever. Thank you. Separaram os tamanhos dos carros aqui? Aqui tem um carrão mesmo. Não sei como chama esse nome. Não chama esse estilo de carro. Eu vou filmar lá dentro porque eu preciso entregar uns copéis. Para entrar aqui eu preciso ter carteirinha. Vou pegar uma carteirinha do carro. Bom dia! Aqui é a foto dos animais. Aqui é R$130 por R$500. Aqui é R$100. Aqui é R$100. Simbara para as compras. Uma louca vendo. Ah, outra coisa muito americana. As pessoas aqui andam na rua olhando para o seu BlackBerry ou para o seu iPhone. É tipo, é absurdo assim. Todo mundo anda com um copo de café e o outro com o celular. Impressionante. Vou filmando. Minha carteirinha. Eu. Não vou entrar. Chegando lá dentro eu fumo mais. Neste sexo.